Oi, meus cipôs, meus cipôs, tava com saudade de mim, né? Vamos de reflexão, bora, bora, que vale a piada. A saúde metal vale mais que tudo nesta vida. Vamos lá, ó, a saúde metal vale mais que tudo. Parou de te admirar? Deixou de te seguir? Ô, bloqueou? Ô, bebê, fica assim, não. Então, deixou de te fazer o bem, está te fazendo o mal? Então, se afaste e viva seu conteúdo, viva sua vida. Por quê? A gente não pode querer estar presente na vida de quem não quer estar presente em nossas vidas. A gente tem que respeitar o conteúdo do outro. É aquele negócio, eu sempre recebo bom dia, bom dia, bom dia. Às vezes, não dá tempo de eu responder. Quando eu respondo, eu boto bom dia, boa tarde, com licença, por favor, e discurso. Eu, a minha saúde mental, prevê que, tipo assim, naquele exato momento que você deu bom dia, você só deu porque você estava disponível, porque nós mulheres, nós somos assim, a gente tá com o celular, a gente sai dando bom dia a todo mundo. E depois, a gente vai brincar de arrumar casa, de cuidar de filho, cuidar de net, de biribibi. Conseguiu traduzir? Então, tipo assim, sabe, a nossa saúde mental é muito importante. Às vezes, a gente tá rodeado de pessoas e a gente se sente só. Vixe, Maria, cansei disso. Por quê? O conteúdo do outro é totalmente diferente do nosso. Como assim? É, tem mulheres que falam de moda, de beleza, da vida do outro. Tem mulheres que falam de religião, tem mulheres que falam de ns coisas. Então, tipo assim, quando você ver que nenhum daquele conteúdo te encaixa, você não vai ignorar, mas também você não vai ficar tão tchucu-tchucu. Então, você vai circulando, conhecendo novas pessoas e vendo aonde você se encaixa naquele perfil. Até porque, quando as pessoas fazem conta, eu gosto de falar sobre religiões. Mas, se eu falo de uma religião no qual que você é e se eu meto o verbo, não vou te fazer bem. Porque eu vou dar a minha opinião, tu não vai gostar e a gente vai terminar assim, né? Então, tipo assim, a gente tem que ter pessoas ao nosso lado que não pensem igual a gente, mas que não nos julguem por ter uma opinião diferente da demais. Conseguiu traduzir? Olha, diz assim, ó. Tem coisas que precisam ser resolvidas dentro de você. Ame-se e cure-se o seu interior e se liberte. A vida é tão curta que não faz sentido se anular para caber em qualquer lugar, no avulso. Seja lá onde for, né? Seja lá na cozinha de alguém, seja sendo amante de alguém, seja frequentando uma igreja que não é aquela que você sente bem, seja estando perto de pessoas que não é aquele conteúdo. Então, tipo assim, não é o seu lugar, ô bebê. Não é obrigado a gente cancelar pessoas, não. Não é obrigado a gente excluir pessoas, criar ranço de pessoas, não. É simplesmente, tipo assim, bom dia, olá, tudo bem? Voltei. Mas você voltar com a nova personalidade, você voltar com o novo eu, voltar sendo original, voltando ser o pipoco do trovão. Conseguiu traduzir? Eu digo por mim, às vezes eu me anulo. Por quê? Às vezes eu escuto tanta bosta, tanta bosta, que eu digo, Jesus, se eu for dizer o que realmente está aqui, eu vou machucar. E tem coisas que quando a gente diz, a gente machuca, e a outra pessoa não sabe resolver. Aí a gente prefere se machucar, se anular, para não ferir profundamente aquele outro ser. Mas aquele outro ser, não está nem aí para a tua, hein? Chega logo dizendo, sim, pelo amor de Deus, tu piteaste o seu cabelo, piteei não, espécie. Mulher, teu cabelo está todo branco. Eu sei, mulher. Mulher, pelo amor de Deus, dá uma hidratação nesse cabelo. Ou seja, você vai lá dando sua opinião, dando suas sugestões, sem saber que eu quero. Pintar o meu cabelo, esticar o meu cabelo. Simplesmente assim, se eu abrisse o meu verbo, dizia assim, ô mulher, estou pensando em dar uma luz no meu foco. O que é que tu acha? Ou cuidar dele? Eu te perguntei, então tu vai... Aquela chance que tu quer, de meter o verbo. Mulher, eu acho que tu der uma luz, tu vai ficar mais velha do que tu já é. Eu perguntei, então eu tenho que estar com os ouvidos abertos, o coração aberto, para escutar a opinião do outro. Conseguiu traduzir? Embora que eu acho que cada dia eu estou mais perigosa, sem decretir poder. Mas eu gosto. Sabe por quê? Que quando a gente não se aceita feia do jeito que é, ou bonita do jeito que é, vaidosa ou desmatelada, a gente simplesmente está disposto a receber muitas críticas. Gosto das críticas. Eu gosto. Eu não gosto que você diga que eu estou bonita, que quando você virar as costas você diga, hoje sim, estava um resto de feira. E esse verbo chegar nos meus ouvidos. Eita, tu te prepara, veja o bichinho, e se prepara que hoje à noite eu vou... Tchau.